O Grupo Furukawa Electric tem origem no Japão. Hoje ele tem em torno de 120 subsidiárias e está presente em cinco continentes, atuando nos segmentos de telecomunicações, metais, metais leves, eletrônica, automotivo e energia. No Brasil, o Furukawa chegou na década de 70 e hoje atua no desenvolvimento e na fabricação de sistemas de comunicações para redes ópticas, acabamento estruturado e soluções para redes de alta performance. O Grupo Furukawa fatura na ordem de 7 bilhões de dólares ano. Em 2016, a Furukawa foi top of mind nos principais segmentos em que atua e recebeu o prêmio da Exame como a melhor empresa do segmento de eletroeletrônico. Ela também recebeu o prêmio de destaque do ano no anuário telecom. No e-commerce de indústria B2B, é importante que o Head da Operação esteja atuando nos principais pilares da estratégia da operação, das quais nós sempre destacamos o marketing digital, a gestão do supply chain, a estratégia comercial, que é muito importante, além de soluções financeiras e, logicamente, tecnologias e sistemas. O portal foi montado, desenvolvido e montado, com o foco de ajudar o empreendedor, a criação de modelos de negócios e a realização desses modelos de negócios com compras direto do fabricante. Então, a solução financeira foi de vital importância. Hoje, o portal conta com meios de pagamento como o Furukawa Card, um cartão private label criado junto com a loja, além de cartão BNDES e Finami, por exemplo, sendo o primeiro e-commerce a fazer Finami do Brasil. Seguindo a estratégia de potencializar o mercado de fibra ótica e de redes banda larga no Brasil, a loja foi montada com um robô, que é quase uma inteligência artificial, que monta projetos com combinações complexas de vários SKUs, que ajudam o empreendedor a rapidamente construir uma rede e ter uma ideia de qual material ele precisa e, principalmente, qual é o valor de investimento para essas redes, que podem envolver tickets médios muito altos, na ordem de milhões ou mais. E, no final, essa inteligência faz o cruzamento com meios de pagamento disponíveis para cada empresa no site, de maneira que ele saiba alternativas de como fazer o funding do seu projeto e, eventualmente, também fechar o pedido pelo próprio site do e-commerce. Com os resultados que nós conseguimos com a primeira loja, a Furcal decidiu seguir na estratégia do digital, do e-commerce, e, recentemente, nós lançamos a Soho Shop, que é a nossa nova loja orientada para as revendas do mercado de varejo, ou seja, vender para os varejistas. E essa nova loja está orientada aos segmentos de comunicações e de Internet das Coisas, o IoT, para chegar nos varejistas que vão atuar no mercado de pequenos, médios escritórios e casas inteligentes. A parceria com a Compass foi importante porque tivemos que redesenhar todo o supply chain da empresa. Estamos bastante otimistas nesse primeiro ano de operação. Sabemos que o processo de compra de indústria é muito diferente do B2B. Uma proposta comercial que costumava levar mais de uma semana para a cotação, hoje é possível após o login. No passado, o tempo de faturamento poderia levar mais de uma semana. Hoje, é possível faturar no dia seguinte. Mais de 50% dos pedidos ingressados são faturados em até dois dias. Além disso, com a presença digital praticamente dobramos a carteira de clientes nesse mercado. A parceria com a Compass, desde o começo do projeto nos ajudou a reestruturar uma boa parte da operação com o e-commerce envolvendo integrações, especificações de um modelo diferente de estratégia e nos ajudou a fazer uma parte grande dessa transformação digital que foi obtida através do e-commerce. O conhecimento técnico da equipe da Compass foi bastante importante ao longo dessa história.